Razão ou emoção Comigo mesmo, tentando arrancar do peito esse amor Que é mais forte que eu, como tatuagem no meu peito ficou Mas o que posso fazer, se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer, mas o meu coração me pede não esqueça Mas o que posso fazer, se não consigo lhe tirar da cabeça Eu tento te esquecer, mas o meu coração me pede não esqueça Cê bora! Morava, sim! Razão ou emoção, qual o meu coração vai ter que escolher? Totalmente sem noção, eu digo que não e ele insiste em querer Conflito comigo mesmo, tentando arrancar do peito esse amor Que é mais forte que eu, como tatuagem no meu peito ficou Mas o que posso fazer, se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer, mas o meu coração me pede não esqueça Mas o que posso fazer, se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer, mas o meu coração me pede não esqueça Eu tento te esquecer, mas o que posso fazer, se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer, mas o meu coração me pede não esqueça Mas o que posso fazer, se não consigo lhe tirar da minha cabeça Eu tento te esquecer, mas o meu coração me pede não esqueça Me pede não esqueça Me pede não esqueça Me pede não esqueça Razão ou emoção Se é bom sim Obrigado.